Na verdade, o crescimento do setor imobiliário em todo o país vem chamando a atenção, não só de investidores, mas também de bandidos. Aqui na cidade de Maringá, pessoas estão aplicando golpes, se passando pelos proprietários de terrenos e também vendendo esses terrenos. E quem sai no prejuízo são os verdadeiros proprietários e também as pessoas que estão comprando esse terreno. Quem fala mais a respeito do caso junto com a gente é o doutor Paulo Machado, que vai contar, doutor, a forma em que esses bandidos, podemos classificar dessa forma, estão agindo, a forma que o golpe é aplicado? Olha, nós temos detectado desde o ano passado um aumento no número dessas ocorrências. Pessoas proprietárias de terrenos são alertadas porque conhecidos observaram placas de vende-se em terrenos de suas propriedades sem que essas pessoas estejam vendendo. Através da falsificação de documentos, forjam uma procuração em nome do proprietário do terreno e com essa procuração em mãos, procura por uma imobiliária e se diz vendedor daquele terreno cuja procuração lhe autoriza a venda. Ele é vendido, oferecido para venda num valor reduzido. As pessoas se interessam porque acham que vão ganhar um dinheiro ou ter a facilidade de poder comprar um imóvel bem mais barato, bem mais em conta do que o preço de mercado. É feito de forma correta, vão em cartório, é feita escritura, toda a documentação. Até que o verdadeiro proprietário percebe e descobre que o seu terreno foi vendido sem a sua autorização. Nós temos a certeza absoluta de que pelo menos um grupo, de pelo menos meia dúzia de pessoas aí estão envolvidas e elas são especialistas na aplicação desse tipo de golpe. Tanto vítimas como os autores desses golpes são da região de Maringá e também de fora da região de Maringá. Nós temos a identificação de quase todos eles. Nós estamos buscando informações, buscando informações junto às imobiliárias, junto a pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma com esses golpistas, que já foram vítimas também. Estamos chamando essas pessoas aqui da delegacia para que prestem informações, para que a gente possa coletar o maior número possível de informação, para montarmos um inquérito bem fundamentado, para que a gente possa levar isso à justiça. Então você, meu caro amigo, tome cuidado para não cair no golpe. De acordo com a polícia, a qualquer momento essas pessoas podem ser presas. E caso você se torne vítima de golpe como esse, procure a delegacia de estelionato. Com imagens de Juan Paulo, repórter J. Júnior, para o Maringá Urgente. J. Júnior, para o Maringá Urgente.